Eu não sou eu, mas eu fico com ela, você é um beijo Eu não fico com ela, mas esqueci o meu telefone Não esqueci o meu nome, mas esqueci o meu nome A escolha vai se manter sem sorrir Apaga o meu telefone Eu acho que eu vou contar, para de copar Você não me dá de mais nenhuma explicação A minha tua fé, eu sou sua mulher E se defender de mim, não dá por nunca mais Eu não me ajudei você Eu não me ajudei, eu tô com ela, ela é aquele lixo Aquilo é um lixo Ela é um lixo, ela é um lixo Eu não fico com ela, você é um beijo Eu não fico com ela, você é um beijo Eu não fico com ela, mas esqueci o meu nome